É preciso, é preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Eu faço das tripas coração Para ela sempre eu digo sim Para ela nunca digo não Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora